Olá, gente linda! Que isso! Ah, olá pra vocês também. Eu vim aqui anunciar que os finalistas do concurso Comerciante do Ano são a mercearia do seu Xang e, surpreendentemente, com muitos votos que eu não sei de onde vieram, talvez seja por pena, a Academia Uda! Eu sabia! Eu vou ganhar essa bagaça, cara! Quer dizer, mano do céu, da hora! A gente vai levar esse rolê! Aí, gostaram? Minha cria! Vamos começar, então, o nosso quiz show! O Comerciante do Ano do Bom Retiro! Porque o Bom Retiro é o mundo! Mundo! O Bom Retiro sou eu! Eu! Da quem eu tô falando aqui! O Bom Retiro é você, são vocês, você não! Olha aqui, Odete Regina! Não posso olhar agora, não trouxe meus óculos! Ei, preparados? Quem não estiver, dane-se! Bom, vamos lá! A primeira pergunta vai para o Sr. Xang! Sr. Xang! Sim? Quantos anos tem o Bom Retiro? Bom Retiro? É! Eu não sei! Eu sei, eu sei, eu sei! 140 anos! A Tuca acertou! Agora vou fazer perguntas mais difíceis! É, ó, não preciso nem de ficha! Vai para você, Tuca, que está tão espertinha, né? Qual é o nome da minha mãe? Gente, mas isso não vale! O que isso tem a ver com o Bom Retiro? Ué, tem tudo a ver! Ela é a mãe da pessoa mais importante do bairro! Eu aposto que o Sr. Xang sabe! Eu aposto que ele não sabe! O nome é da sua mãe? Da minha mãe! Sua mamãe? Minha mamãe! Apresentei mamãe para você ontem, vai! Esqueci! Não, não valeu! Não valeu! Não valeu! Eu vou fazer agora... É, não valeu! Eu que mando... É, eu vou fazer agora uma pergunta que vai valer o dobro de pontos! E quem acertar, vence essa etapa! Qual é a data de nascimento do dono da mercearia chinesa do Sr. Xang, e no caso, Sr. Xang? O que é isso, gente? Isso é robo! Quer processar? Quero! Dia 12! 12? Julho? De julho? Ano? O ano? Esqueci de novo! Com a sua senha no site da associação! 1970, idiota! 1970, idiota! O que é isso? Ei! O Sr. Xang venceu a primeira etapa! O Sr. Xang venceu a primeira etapa! A última etapa vai acontecer já, já! Não saia daí! Não saiam daí! E vocês, façam o que vocês quiserem! Ei! Tchau! Eu não quero mais saber de concurso nenhum! Eu vou é pro meu boteco! Fazer o meu torresmo fit! Ô, Tuca! Tuca! Esquece essa história, vai! Esse prêmio aí sempre foi mais fake do que as fotos do meu tio! Aplicativo de paquera! Mas agora eu tô virada no jiraya e possuída pelo ritmo ragatanga! Eu já sei o que eu vou fazer! Agora é guerra! Guerra! Bruno, é tu mesmo que eu quero! 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 Tá afim de dar uns beijos essa noite? Hum! Gostei de ver a atitude, hein? Eu tô! Tô muito afim! Hoje a jiriboca vai piar! Ai, 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 ai! Tu vai seduzir a Odete e a Regina pra gente ganhar o prêmio do comerciante do ano! Ah, Odete! É que ela só dá o prêmio pra quem ela dá! O prêmio! Aí se ela der pra você o prêmio, aí a gente conquista o concurso! Sacou? Ah, não, Tuca! Nem pensar! Nem pensar? Então não aceitar! E tu disse que queria dar uns beijos! Pronto! Vai dar! Sim, mas não era ela que eu queria beijar! Hum! Imagina quem ele quer beijar! Muito difícil imaginar, né? Não precisa beijar, tá? É só seduzir! Ah, Bruno, tu tem tudo que uma mulher quer na vida! Assim, tu é irresistível! Você acha? Acho! Quer dizer, é todo mundo que acha! Quem era que tu queria beijar? Começa com Tu e termina com K!